Ontem, a Igreja Universal do Reino de Deus realizou uma ação de Dia das Crianças, lá no Jardim Noroeste, hein? Aqui em Campo Grande. Durante a Unisocial Kids, mais de 2 mil brinquedos foram distribuídos para as crianças da região do Baipo Noroeste, viu pessoal? Além, né, de muita oração, também teve cachorro quente, algodão doce e além de apresentações culturais e brinquedos infláveis. Olha o tanto de gente! Pastor Wilton, parabéns aí por conduzir a Unisocial Kids junto com os voluntários, junto com os outros membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Bacana, viu? Bacana, bonita ação. Pastor, me chama que eu quero ir, viu pastor? Eu quero ir na próxima vez. Olha que bonito, Pato, olha que imagem bonita. Um abraço, viu? Um abraço ao pessoal da Unisocial Kids. Olha lá, Pastor Wilton, né? Todo time da Igreja Universal do Reino de Deus.